Salve, salve, querida escrita, querida escrita aqui do canal Terra Negra, Vitinho, João Marcelo de novo para a segunda parte do nosso semanário, ontem a gente falou bastante sobre a questão do Emmanuel Macron visitando o Trump, e agora a gente vai dar sequência ao nosso semanário, lembrando, não deixe de conhecer o apoia.se barra terra negra, que agora o João Marcelo está craque em falar, e vamos começar com a Europa. Ô João, ontem a gente estava falando sobre franceses e americanos, e hoje a gente vai falar de uma outra sociedade, sim, beleza, vamos mudar lá para um país que não sabe muito bem onde está, a gente, eu coloco aqui Europa ou coloco Ásia, João? Os dois, né? Os dois? Então tá bom, então vamos lá, olha só, a notícia é a notícia da Deutsche Welle, gastei a pronúncia em alemão, tá, Deutsche Welle, e a notícia fala sobre o seguinte, Erdogan antecipa eleições na Turquia em mais de um ano, presidente marca pleito para junho e justifica a decisão com guerra na Síria e necessidade de decisões na área econômica, mudança antecipa também troca de sistema parlamentarista para presidencialista. É, João, e alguns gostam de chamar mais de golpe, outros gostam de chamar mais de oportunidade, vai saber, aí é subjetivo, não é não? Sim. É, e o ponto importante dessa notícia é o seguinte, o presidente Erdogan, o Recipitayip Erdogan, também gosto muito do Erdogolo, anunciou nessa quarta-feira, dia 18 de abril, a antecipação para o dia 24 de junho, ó, considerando que possivelmente esse semanário aqui, você vai sair no dia 28 de abril, então a gente tá aí, ó, abril, maio, junho, nós estamos a dois meses do nada, ele anunciou para a população, a gente tá a dois meses das eleições. Imagina, chega agora o Temer e junto com o Congresso, junto com o STF, que hoje em dia tudo passa na mão do STF, né? Sim. Se você tiver que comprar a meia diferente, você vai ter que pedir a aprovação do STF e anuncia daqui a dois meses a eleição. E agora, José? Sacou? Essa foi a grande questão. E aí, João, algum comentário acerca dessa questão? Pois é, a gente já vem noticiando isso no semanário já há muito tempo, né, essa questão de uma onda de concentração de poder em vários países chaves aí da geopolítica asiática, da geopolítica europeia, essa concentração de poder que já tomou toda a direção na Rússia com o Vladimir Putin, na China também, há vários semanários atrás a gente falava dessa concentração nas mãos do Xi Jinping e agora o Erdogan fazendo esse movimento, que é claro que quando ele propõe essa mudança de regime do parlamentarismo para o presidencialismo, esse é um movimento de concentração de poder político, né, e eu creio, e aí é uma especulação da minha parte, mas a tudo leva a crer que ele vai fazer o mesmo caminho que fez, por exemplo, o Putin ou que fizeram outros que estão usando uma pseudo via democrática para instalar quase que um Estado autoritário, porque, veja bem, ele pode facilmente, a partir do momento que tiver essa concentração de poder nas mãos, aprovar uma reeleição em tempo indefinido, como todos esses que eu citei aqui antes, aprovaram. Inclusive o senhor Xi Jinping aprovou sua reeleição no Partido Comunista, né, porque o chinês não vota diretamente, mas é uma situação... Não é uma democracia não, João? Ah, há discussões, né? Talvez um stalinista convicto fala que é uma democracia, meu irmão... É, mas é sua mãe... Não, João, minha mãe... Olha, fala mais baixo... Então, basicamente, eu vejo que o Erdogan, ele está fazendo esse movimento, é um movimento perigoso, principalmente em relação à questão curda, né? A gente sabe que o posicionamento do Erdogan em relação à questão do separatismo curdo é um posicionamento extremamente intransigente, e se não me engano, né, Vitoca, aí você se informou mais sobre isso, ele já propôs um deslocamento de tropas... Já, a intervenção está pesada... A intervenção está pesada... E a Turquia, ela quer intensificar a sua intervenção militar... E aí, senhor Vito Augusto, qual seria a banda da Turquia nessa questão da Síria? Você seria um outro player neste conflito com grandes repercussões mundiais, Vitoca? A questão é a seguinte, a Turquia já vem enfrentando há bastante tempo alguns problemas em relação à sua porção sul, né? Então, você tem justamente uma área territorial controlada pela etnia curda, os curdos que se estabelecem muito fortemente ali no sul da Turquia, norte da Síria, norte do Iraque, noroeste do Irã... Sim. Então, e já existe um conflito que pode ser considerado como uma guerra, uma intervenção direta da Turquia contra esses curdos locais, e justamente por isso o Erdogan já busca há bastante tempo uma modernização do seu exército. Que, diga de passagem, ele é cerceado pela OTAN e, por isso, uma possível aproximação da Turquia com a Rússia. É um player em relação à questão Síria? Definitivamente sim. Qualquer tipo de país que territorialmente faça fronteira terrestre com a Síria é um player nesse conflito. Então, você tem problemas gravíssimos de controle de fronteira. A Turquia, durante muito tempo, desde 2011, é considerada como uma fronteira muito porosa para a entrada, por exemplo, de integrantes do Estado Islâmico, do Daesh. A Turquia também recebe vários refugiados sírios. O que determina uma relevância muito grande para a Turquia, não apenas no contexto do Oriente Médio, como também pela sua localização geográfica e relevância histórica na OTAN. E, por isso, a gente tem que pensar com bastante cuidado essa questão turca. De acordo com o Erdogan, ele justificou isso em função dessa questão. Você tem problema terrestre na fronteira com a Síria e problema de perdas territoriais com os curdos. E, com a fala dele, ele coloca o seguinte. A mudança para um novo sistema de governo ganhou drasticamente em urgência para que decisões sobre o futuro do nosso país possam ser implementadas com grande força, afirmou o presidente. Então, a ideia do Erdogan é que ele quer centralizar mais ainda o poder, transformando o país em um país presidencialista. Ou, diria o nosso querido Maquiavel, não há instrumento melhor para governar do que o medo, né? Justamente. Talvez, provavelmente, uma situação em que ele tem alta popularidade ainda. Perfeito. Então, aguardemos o nosso querido Erdogan e os desdobramentos. Você gosta de falar. Eu gosto, eu gosto. E os desdobramentos disso, professor João Marcelo. É. Falando nisso, Big Jorja, nessa xícara aqui, que é a xícara uruguaia, que é a xícara do Museu Garcia Torres, tem um conteúdo que dentro, que é o Torres Garcia, eu sempre confundo, porque você está me corrigindo aqui no backstage, e engraçado que eu estou olhando aqui justamente para uma obra de arte do Torres Garcia e troquei o nome, coloquei em Garcia Torres. Só que, por dentro, João, tem algo mais precioso ainda. Quem é o grande produtor de café do Brasil, João? Estado. Minas Gerais. Minas Gerais. E, mais especificamente, qual a região de Minas? O sul de Minas. O sul. Logo ali, pertinho de Capitólio, tem uma cidade chamada Alpinópolis, que uma querida aluna nossa, Giovana Nunes, ela pegou um pouco de café para a gente e nos doou. Então, ela apoia aqui o Terra Negra com um cafezinho. Então, vem um café tipo exportação de Alpinópolis. Muito obrigado, Giovana Nunes, pelo apoio. E se você ou tem contato direto com a gente, ou então mora em outro estado, outra cidade, mas quiser apoiar, tem lá o apoia.pontesse.br, terra negros. Beleza? Me toca no meu café. É o seguinte. Ô, João, se a gente sair da Turquia, vamos fazer um raciocínio aqui. A gente sai da Turquia e pega o mar Egeu. Ah, vem o senhor. Pega o mar Egeu. Vamos lá. Aí, depois, você desemboca. Reman. Reman, né? Tá? Pega e desemboca lá, evidentemente, no mar Mediterrâneo e chega até a Itália. Sim. Itália. E lá na Itália, eu trouxe uma notícia interessante aqui, que é o seguinte. Olha a notícia do El País. Se você, se para você, se para você viajar de avião é desconfortável, espere até ver esses assentos. A italiana Avio Interiors lança modelo de assento capaz de levar passageiros praticamente em pé. Ô, gente, acessa, tá na descrição desse vídeo. É curioso demais. Parece um guidão de bicicleta. E, assim, o espaço vai ser muito diminuído. Vai ser, assim, é impressionante. É assustador mesmo. Uai. Isso aí é o quê? Vai levar contorcionista? O que é isso? Vai. Não. Como você tem um espaço já muito pequeno, agora, se eu não me engano, a média de 80 centímetros vai diminuir para 50. O grande desafio dessa empresa agora é saber o que vai fazer com a bagagem de mão. Se bobear, vai ter que despachar todos os bagaços e vai ser a sua carteira. E aí, tirando isso, João, se eu sair da Itália, eu consigo chegar na França? Consegue, né, Vitória? Consigo. Pedalando. Pedalando. Consegui ir pedalando? Consegui ir pedalando. E lá na França, lá na França, tem aqui uma notícia importante, a notícia francesa, chamada, o título é o trem reformista francês, também do mesmo El País. E a chamada é a seguinte, Macron enfrenta a greve dos ferroviários com apoio suficiente após a aprovação do Estatuto Trabalhista. Agora o buraco fica mais embaixo, João. Porque o serviço público dos ferroviários lá é muito forte. A gente estava até discutindo aqui antes das gravações começarem, sobre a questão sindical no Brasil. E lá na França, definitivamente, um dos sindicatos mais consolidados, mais robustos, é o sindicato dos ferroviários. E agora, recentemente, a partir da aprovação do Macron desse novo Estatuto Trabalhista, milhares de franceses foram assustos, até porque, ainda bem, os franceses têm sangue quente. Se por um acaso o McDonald's aumentar o valor do Big Mac, é possível que eles queimem carros nas ruas. E eles foram, paralisaram as ruas todas e o pau está quebrando. Sacou? Só para ter uma noção do porquê dessa demanda por uma reforma trabalhista, dos Estatutos Trabalhistas na França, O serviço ferroviário francês, que é o mais forte do país, talvez seja o sindicato mais forte do país, ele acumula 47 bilhões de euros de dívida. Emprega 140 mil pessoas na França. É algo assustador. E, a partir dessa dívida, surgiu a demanda do Estado dessa promoção reformista, dessa promoção das reformas. O que é algo, para alguns, é sem escapatória. Você tem que fazer. Sacou? Então, querendo ou não, é algo interessante para a gente trabalhar aqui, né, João? É, você vê que sempre se coloca a questão da austeridade fiscal, que é a linha mestra hoje da atuação, tanto da União Europeia, como do FMI, quando se falava da crise da zona euro, da chamada troika, né, a Alemanha, o FMI, a própria União Europeia, estabelecendo regras para esses cortes, para esses ajustes, essas reformas. E, normalmente, essas reformas, o âmago, o centro delas é o quê? São os direitos trabalhistas. Normalmente, quando se fala em necessidade de ajustes, se fala em necessidade de redução de direitos trabalhistas. Justamente. E isso é um fenômeno mundial, né, é um fenômeno que tem cores ou gradações diferentes. Você fala, por exemplo, direitos trabalhistas na Ásia, inexistentes. Em muitos países, nem a experiência sindical eles tiveram. No caso da Europa, como são as raízes sindicais mais profundas do mundo. Inclusive, semana passada, no Semanário, a gente trabalhou bastante com as raízes dos partidos trabalhistas, né? Exatamente. E quando mexe nessa questão, está mexendo no vespeiro. Tá. Porque, evidentemente, a reação é forte, a reação popular é forte. Então, o resultado político nem sempre é muito agradável. Justo. Justamente. Então, o governo que se propõe a fazer a reforma, aí não entramos na discussão se ela é necessária ou não. Se você olhar para o número cru do tamanho da dívida do setor, você vai falar assim, pô, é necessária uma reforma. Mas será que transformando esse processo administrativo num processo mais eficiente, no sentido de reduzir custos em outras áreas, mantendo a empregabilidade, mantendo direitos trabalhistas, não conquistaríamos aí esse balanço? É uma questão que eles têm que avaliar. Mas o que eu vejo, via de regra, é que os estados europeus, há algum tempo, fazem reformas nesse sentido. Reformas ligadas à austeridade fiscal e que implicam em perda de direitos trabalhistas e também de direitos sociais extremamente amplos, né, Vitoca? Perfeito. Haja visto aí, me fale alguns direitos aí dos ferroviários, Vitor. Olha só, olha só que curioso. Dentre essas vantagens dos ferroviários, você tem lá a seguinte questão, aposentadoria a partir dos 52 anos, além disso o emprego é vitalício, bem como os cargos públicos aqui no país, né? Que beleza. Então, se aposenta com 52 anos de idade, tem viagens de trem grátis ou no mínimo muito mais baratas do que o convencional e isso então é acusado de transformar a grande companhia ferroviária do país em mastodonte ineficiente e deficitário. Deficitário a gente sabe que ele é. É, é o número que ele é. Acumular 47 bilhões de euros de dívida, isso é profundamente deficitário. E agora o Macron tem um desafio muito forte. Ele já não foi eleito com uma popularidade tão alta assim e ainda tem que enfrentar uma reforma. Qualquer processo de reforma é muito desgastante para a figura de um presidente. E no caso do Macron não é diferente. Com certeza, com certeza. O Big John é o seguinte, a gente está na França agora. Nossa, vamos lá. A gente está na França. Sim. Entre a França e a Espanha tem uma serrinha. É, pequenininha, chamada Pirineus. Tem a serrinha que são os Pirineus. E lá, nessa transição entre França e a Espanha, nós temos a região basca. Região basca que o professor Percy Fernandes gosta tanto da região basca. E a gente agora teve a notícia dessa semana do El País. Abraço, meu querido, lá em frente. Isso. Da região basca. No que é a notícia do seguinte, o Grupo ETA pede perdão a vítimas por ações terroristas do passado. Isso é uma notícia muito relevante, João. Sem dúvida. Separatistas admitem que a sociedade basca foi submetida a um sofrimento desmedido. Mais de 850 pessoas foram mortas por etarras em cinco décadas de atuação. É impressionante. O grupo que já tinha anunciado há anos o fim da sua luta armada e agora acabou de anunciar o pedido de perdão às vítimas dessa luta emancipacionista da região basca. É, a gente lembrar que as ações terroristas também têm várias matrizes ideológicas. Então, esse terrorismo que teve muito ativo ali nos anos 70, nos anos 80, o terrorismo basco, que teve como principal alvo a cidade de Madri com atentados históricos, evidentemente mostra que as ações terroristas na Europa não são nada recentes. O terrorismo tem uma vinculação histórica profunda na Europa. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial começa com um ato terrorista. Então, dentro desse universo aí, a União Europeia, pelo menos aí é um posicionamento, meu Vitor, no sentido de controle de grupos terroristas, de grupos ultranacionalistas, separatistas, veja bem, ultranacionalistas barra separatistas, que é uma coisa vinculada à outra, foi eficiente no desarmamento dessas unidades. E diga que você tem o ETA abandonando a luta armada, o IRA abandona a luta armada e o posicionamento desse é realmente histórico e muito importante. Justamente. Não tenha dúvida. Tem um detalhe interessante aqui, João, é que o ETA pediu perdão, mas o perdão é limitado apenas aos cidadãos e cidadãs sem responsabilidade alguma no conflito e reconheceu o dano causado no transcurso de sua trajetória armada. Teria interrompido, então, essa trajetória armada no ano de 2011. E, lembrando, para qualquer um que tenha lutado contra... O PC não presta, velho. O PC fica no backstage aqui e ele não para, cara. Ele não para. PC, traz o bonequinho aqui para a gente mostrar. Gente, ele corre. Olha lá. Ele fica mostrando esse bonequinho para a gente, a gravação inteira. E aí, como é que a gente concentra? Não tem jeito, não. O Vitoca fala que esse boneco dele aí chama dinheiro, entendeu? Não, mas esse boneco fica assim, ó. Aí, quando eu comprei, o chinesinho falou assim, ah, é para chamar dinheiro, né? Aí, só que, na verdade, o bonequinho, o gatinho está dando tchau para o dinheiro, né? Tchau, dinheiro. Falou! É isso que significa esse gatinho chinês aí, ó. Presta, presta para porra, viu? Esse gatinho chinês eu vou te contar. E aí, ô João Marcelo, com isso a gente encerra o nosso ciclo Europa. Foi verdade. E vamos dar um fechamento aqui para o nosso encontro, a nossa segunda parte, com uma última notícia rapidinha. Sim. Lá nos Estados Unidos, que pela primeira vez no planeta Terra, foi feito um transplante de pênis e escroto, e a cirurgia foi extremamente bem sucedida. E por que isso é interessante? Primeiro ponto, além da cirurgia em si ter sido um ato médico incrível, né? Um feito incrível, durando 14 horas a cirurgia, o ponto legal é o seguinte, foram mais de 1.300 militares que sofreram mutilações genitais de 2001 a 2013, militares americanos. Então, querendo ou não, essa ação norte-americana foi muito interessante, foi muito importante, até para o psicológico dos seus ex-militares. Sacou? Psicologicamente faz muito sentido e é extremamente importante essa notícia agora. Beleza? E aí, ô João Marcelo, a gente sai então dos Estados Unidos, atravessa a sua fronteira norte, a fronteira norte-americana, estadunidense, que é... Essa polêmica dos Estados Unidos é muito doida, né, João? É. Estadunidense, norte-americano. Isso é uma bobagem. Porque, ô bicho, se você pensar em Estados Unidos, você vai falar Estados Unidos do México, Estados Unidos da América, o Brasil já chamou Estados Unidos do Brasil. Então, na época, o brasileiro era estadunidense também. Sacou? São referências. Então, assim... Se você for falar assim, então, lá, a Venezuela... Venezuela... Não, não, você não vai falar Venezuela. Não é Venezuela. É República Bolivariana da Venezuela. Vírgula, rapaz. É, é complicado. Aí, olha só. Então, vamos lá. Lá em Toronto, Toronto, 10 pessoas morrem e 16 ficam feridas após atropelamento com o Van. Essas pessoas ficaram morridas... É porque eu li aqui, ó. Ficaram morridas... Nessa curtida aí. Caralho, velho. Canelada! Canelada, filho. Agora, agora, vale. Agora, cabe uma pergunta, João. Canelada! Será que eu vou tirar isso da edição? Não. Ou não vou tirar isso da edição? Não vai tirar. Eu não sei. Não vai, cara. Pode ser que eu tire da edição, mas talvez eu não tire. Então, vamos ver. Olha só. Então, 10 pessoas morreram e 16 ficaram feridas após o motorista atropelar um grupo de pedestres em Toronto. Sim. Com um detalhe, João. Vamos primeiro pegar a ficha técnica do camarada. É o Alec Minassian, de 25 anos. Canadense, apesar de não. Canadense. Canadense. Ele não tem vínculo nenhum com igrejas, independente se é igreja católica, protestante, o mundo muçulmano. Nada. Mundo judeu, nada. Nada. Ele não está... Esse atentado terrorista não teve nenhuma conexão com questões religiosas. Tá? O Justin Trudeau, o Trudeau que é o queridinho da galera, né? O grande primeiro-ministro canadense. Ele é muito queridinho, principalmente depois que ele apareceu vestindo uma meia do Chewbacca. Ah, é? Ele parece ser gente boa. Só deve tomar cerveja com ele. E aí, o Trudeau, ele tuitou. Tava em Otaua e ele tuitou na hora assim, ó. Nossos pensamentos estão com todos aqueles afetados pelo terrível incidente em Yong e Fink, em Toronto. O que chama a atenção desse caso, desse atentado terrorista especificamente, João Marcelo? O senhor Vitor Alves. Como ele não teve envolvimento com nenhuma causa das causas conhecidas, ou seja, separatismo de um país, radicalismo religioso, enfim, as causas de terrorismo, conflitos territoriais, eles começaram a sondar a vida do Alec Minassian. Isso. E nessas sondagens apareceu alguma coisa que pra gente, João... Nossa, surreal o que eles descobriram. É surreal. É. Eles descobriram que ele fazia parte de um movimento, que é de um grupo, que é um grupo chamado Incel. Isso. Que são os... Celibatários involuntários. Os celibatários involuntários. E pelo fato dele se sentir rejeitado pelas mulheres, ser um celibatário involuntário, ele acabou atirando a van, principalmente contra mulheres, num passeio, numa calçada. Um grupo misógino, né? É, um grupo misógino... Um grupo misógino nas redes sociais. Misógino celibatário. É um negócio muito punk e só revela o tanto que o mundo é louco, João. O mundo é louco. Mas vamos concordar que o cara, pra tomar uma atitude dessa, o mínimo que você pode dizer é que esse cara é portador de algum tipo de sofrimento mental, que ele sofre de algum desequilíbrio psicológico. Só que a ideia é que, como você tem uma flexibilidade das redes em que essas pessoas se comunicam, então isso potencializa o surto do indivíduo. É. É o mesmo perfil do atentado da Boate Pulse, né? Que aí tem uma relação mais homofóbica, né? Mas é uma sociedade enquanto produto, né? E aí cabe uma análise, a gente nem tá preparado aqui pra fazer isso, uma análise mais sociológica mesmo, bem profunda, do que efetivamente essa sociedade pós-contemporânea, especialmente uma sociedade em países ricos, está produzindo. Justo. Em termos de mentalidade, de percepção de mundo, né? Esse isolacionismo, né? Então, é perigoso porque tem a internet pra dar voz, pra ecoar essas falas, né? E eles acabam se encontrando em fóruns, enfim. Esse submundo da internet que é completamente sujo, mas existe. Então, é importante trazer essa notícia aqui. E aí, professor João, saindo do Canadá, a gente vai pra uma notícia bem interessante da El País, que é o seguinte. A FMI questiona as grandes medidas econômicas de Donald Trump. A economia mundial acelera o ritmo, mas o fundo adverte contra a guerra comercial entre as grandes potências e alerta que a desoneração fiscal agravará a desigualdade nos Estados Unidos. Então, ok. De acordo com essa estimativa do El País, essa redução dos impostos, né? Essa desoneração, ela só foi, ela é tão grande quanto a desoneração lá da época de Reagan. Então, assim, 30 anos se passaram e não se tinha visto algo tão expressivo como a gente está observando agora nesse governo Trump, em que os cortes, sobretudo para as empresas, os cortes de questões trabalhistas, fiscais, enfim, eles chegam a um trilhão e meio de dólares. E eu fui buscar algumas estatísticas, só pra gente fazer um comparativo, né? Porque quando se lida com estados dessa proporção é complicado falar um trilhão e meio de dólares. O PIB brasileiro, que é uma das dez maiores economias do planeta, é de um trilhão e meio, mas só que é de reais. Olha isso. Eles desoneraram um trilhão e meio de dólares a economia deles, principalmente voltadas às empresas. Então, é algo realmente assustador. Então, o que se espera, então, é que a desigualdade americana aumente. E isso é extremamente grave. Querendo ou não, essa notícia também, ela entra no mesmo viés daquelas grandes notícias que a gente já vem trabalhando em semanais anteriores, que é a guerra comercial de Estados Unidos e China. Dois pontos nessa questão, Vitor. Entender que aumenta a desigualdade porque se o Estado está promovendo uma desoneração do setor produtivo, ele quer como recompensa desse setor produtivo, entre aspas, que não necessariamente vai existir, a geração de empregos, o aumento da atividade econômica interna. Como fez, por exemplo, aqui o Brasil na época do impacto da crise, desonerando com reduções de PI, com incentivos das mais variadas formas. Eu vejo que agrava a desigualdade porque se o Estado diminui a arrecadação, ele tem menor capacidade de investimento, especialmente em áreas sociais. Então, quem precisa de serviço público, especialmente em sociedades que já são marcadas por um certo nível de desigualdade, são os mais pobres e esses vão ser mais atingidos. Então, daí esse tipo de análise. E com relação à crítica do FMI, é curioso, porque às vezes as pessoas não entendem o funcionamento do FMI. Quando foi fundado na conferência de Bretton Woods, ele foi fundado praticamente por fundos norte-americanos. como um grande banco, que tem uma gerência, de certa forma, independente, mas com sede em Washington, em que você teria esse financiamento da atividade para países. E quem sustentou, muitas vezes, os fundos do FMI foi os Estados Unidos. Só que nós sabemos que no século XXI houve uma ampliação muito forte dos próprios, das parcelas chinesas, do peso da economia chinesa no FMI. Então, isso traz toda uma dinâmica diferente para a própria atuação do FMI. Daí eu vejo que o posicionamento mais crítico. Então, realmente, mais uma vez, as ações do Trump, elas são ações que provocam muita discussão no cenário econômico. Justamente. Então, para a gente continuar justamente nessa toada de Estados Unidos e relação comercial, protecionismo, isolacionismo, a gente entra no escopo das questões que a gente já vem abordando nos últimos semanários. E não tem como, gente. Semana após semana, esses tópicos serão recorrentes mesmo. Não tem como a gente deixar de falar sobre o Oriente Médio, não tem como a gente deixar de falar sobre política econômica dos Estados Unidos. Isso é algo que está em vogue e vai permanecer para as próximas semanas também. A questão é bem interessante, que é o seguinte, é também um tópico do El País e que traça o seguinte, sócios e inimigos, o pano de fundo da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Essa notícia me chamou muita atenção pelo seguinte, ele traça aqui uma chamada que é a questão do seguinte ponto. As tarifas anunciadas pelo gigante norte-americano e o asiático têm pouco peso no volume total do intercâmbio bilateral, mas atacam onde fazem mais dano comercial ou político. E aí é o ponto. Se você, por exemplo, está no programa dos apoiadores, eu deixei até um infográfico bem legal com o mapa mostrando o déficit comercial americano com os Estados Unidos. Esse déficit sendo significativamente grande, cerca aí de uns 370, 375 bilhões de dólares em déficit. E em função desse déficit surge a proposta isolacionista, né João? Sim. Que a gente já citou, que a gente já trabalhou bastante. O que me chamou a atenção nessa notícia do El País? Como uma retaliação à postura do Trump, a China também estipulou uma série de barreiras a produtos americanos. Entretanto, essas barreiras atingem de forma muito incisiva produtos de origem agrícola. Sim. Qual que é o pilar disso? Um dos grandes alicerces políticos do presidente Trump são justamente as comunidades rurais. Sim. E se essas comunidades enfrentarão mais dificuldades, mais intempéries no tocante às suas exportações, elas vão reduzir o apoio à figura do Trump. Então, essas barreiras propostas pela China não foram barreiras aleatórias, elas foram barreiras muito bem pensadas, muito estratégicas. Sim, claro. Interessante demais, né João? Claro, claro. Então, para você que acompanhou todo esse extenso bloco sobre Europa, Estados Unidos e mundo, a gente agradece demais, possivelmente a gente falou aqui durante uns 45, 50 minutos, a gente sempre começa a gravar pensando assim, vamos falar pouco, vamos dar agilizado, mas não tem jeito, cara. É muita coisa na geopolítica para a gente trabalhar. A gente queria muito que você conhecesse o nosso programa de apoiadores, que é qual, João? apoia.se barra terra negra. Ah, beleza. Então, um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau. Valeu. Até a terceira parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti